MÚSICA 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 Pois peletores, sejam bem-vindos a mais um Glog. Hoje quero falar da Blizzard, da situação da Blizzard atual e as coisas não andam bem naquela que foi considerada uma das grandes empresas, a minha empresa favorita desde há muito tempo, mas que as coisas não estão nada bem nos últimos, nas últimas semanas, já para não dizer meses ou anos. Mas deixem-me contextualizar o título, provavelmente vocês estão a pensar tipo WTF, o que é que é um título destes nesta altura do campeonato? Deixem-me-vos dizer que a Blizzard realmente, em 2018, foi considerada, pelo quarto ano consecutivo, o melhor local para trabalhar. Ou melhor, uma das 100 melhores empresas dos Estados Unidos para trabalhar. Portanto, estamos a falar de umas gigantes videojogos, de facto, mas estamos a falar de um grupo restrito de 100 empresas, considerado dos melhores locais para trabalhar nos Estados Unidos. Eu próprio testemunhei isso quando estive na Blizzard já há alguns anos, em que falei com estagiários, com pessoas que trabalhavam lá e notava-se a alegria deles realmente a trabalhar na empresa. E isso não deixa de ser irónico, à luz daquilo que tem sido divulgado nos últimos tempos, todos os problemas com a discriminação, com o bullying, com a atitude de abuso, de esfia, digamos assim, e, por outro lado, a forma como a liderança da empresa tem lidado com a situação. Deixem-me só aprofundar esta ironia, porque isto não passa de uma ironia. Eu lembrei-me disso porque, realmente, sempre tive a impressão de que a Blizzard sempre esteve presente durante vários anos seguidos entre as melhores empresas para se trabalhar. E as coisas não são ditas de animo dev, neste caso foi feito pela revista Fortune, uma revista, obviamente, muito conceituada, a partir de entrevistas diretas a funcionários anónimos. Portanto, o que é que acontece? Dentro deste melhor sítio para trabalhar, algumas das perguntas foram feitas em que diziam que 91% dos empregados disseram que se sentiam bem a trabalhar na Activision Blizzard, 91% disse que era um local divertido para se trabalhar, 96% dos empregados também reportaram que tinham um grande orgulho em dizer a toda a gente que trabalhava na Activision Blizzard. Eu não sei se estas três questões se colocam hoje em dia, bem pelo contrário, estamos aqui a ver uma certa vergonha em trabalhar na Blizzard, sobretudo aquilo que tem sido feito, aquilo que a empresa está acusada, toda a pressão feita nas diferenças entre mulheres e homens, o abuso, incluindo abuso sexual em determinadas, em mulheres, situações em que salas que supostamente designadas para amamentação estavam abertas, qualquer pessoa podia entrar lá e ficar lá simplesmente a olhar, o que é ridículo, e até situações extremas de pessoas com grande responsabilidade na empresa chegarem mesmo a instalar câmaras de vigilância nas casas de banho das mulheres para as vigiar. Enfim, são situações condenáveis em qualquer empresa, obviamente em qualquer lugar e isto é importável na Blizzard. Nós temos discutido muito e não queríamos focar muito sobre isso neste blog, porque já falámos deste assunto em dois podcasts da semana passada e esta semana saiu hoje o podcast em que voltamos a falar sobre este assunto, portanto lá temos ideias mais definidas sobre isto, mas hoje coincide e foi o que mais motivou para falar sobre a Blizzard neste blog. E reparem-me o tom realmente um bocadinho mais que a Biosbaixo, porque é uma empresa que realmente sempre respeitei e sempre considerei que fazia jogos que nos fazia transportar para outros locais, os World of Warcraft, Starcraft, enfim, Diablo, e era uma empresa que sempre foi muito respeitada, mas o respeito pela empresa também foi pela sua resistência sobre a sua própria vontade, a sua maneira de estar independente, mesmo pertencendo à Activision Blizzard, apesar, obviamente, no início da aquisição, nos últimos anos não tem sido isso que tem sido visto, cada vez mais a Blizzard a perder o poder para o lado executivo, digamos assim, da Activision, mas foi sempre uma empresa muito resistente, nem a Vivendi tinha mão neles, nem a Activision tinham, eles definiam quando é que os jogos estavam prontos, o End is Done foi basicamente inventado pela Blizzard, e eles sempre tiveram um grande brilho naquilo que faziam, os jogos lançados tinham que estar completamente refinados, divertidos e, pronto, sem muitos stress para lançar. Nos últimos anos, como eu disse e estou-me a repetir um bocadinho, os últimos títulos da Blizzard não respeitaram bem isso, tivemos a situação do Warcraft 3 Reforged, que foi uma vergonha, não foi feita sequer pela Blizzard, mas sim por um dos estúdios da Activision, tivemos o lançamento ou o anúncio do Diablo para telemóveis, que foi basicamente uma vergonha também, em termos de recepção dos fãs, enfim, aos poucos, a máquina, digamos assim, do Bobby Kotick, que é o grande patrão da Activision, foi-se apoderando da Blizzard como se um veneno, vá lá, esta metáfora de envenenar-se a Blizzard nos últimos anos, e que estamos a falar nos últimos anos, cada vez mais nos últimos anos recentes, ao ponto de termos, por exemplo, o próximo Diablo, nem sequer é feito pela Blizzard, mas sim pela Vicarious Vision, e portanto, temos esta situação da Blizzard a perder a sua identidade. E então, o que motivou este globo, obviamente, foi a saída do presidente atual, o Jalen Brack, que é um dos co-founders da Blizzard, um dos fundadores, apesar dele ter estado vários anos ausente da empresa, teve 12 anos fora e depois regressou outra vez, e depois quando o Mike Mohane saiu, em 2019, ou 18, há dois anos, ele assumiu, então, o cargo de presidente. Ele foi uma das pessoas que foi metida no processo, o nome dele, sobretudo como líder da empresa, não tomar ocorrência do que se passava internamente, de fazer, se calhar, de olhar para o lado, de subir para o lado de coisas que acontecem, aquele culto, digamos assim, de bullying que se passa e que ninguém diz nada, e, obviamente, ele foi uma das pessoas, obviamente, muito criticadas e está metida também neste processo que foi remetida então há que dividir no Blizzard. Então, ele saiu hoje da empresa e, para mim, a saída dele, não é que eu me importasse muito com o papel dele estar na empresa ou não, foi uma pessoa que nunca me disse assim muito, lá está, motivado pela ausência dele, mas que era o último bastião, digamos assim, daquelas figuras old school da Blizzard, não há assim ninguém, o Chris Madsen já se reformou, o Mike Mohan saiu, o único que lá está ainda é o Didier, o grande mágico, o grande designer da Blizzard, o responsável por toda a arte que a gente conhece da Blizzard, e eu não sei como é que ele ainda lá está, não sei como é que o Mike Mohan ainda não o foi buscar para a sua nova empresa, eu acho que ele deveria fazer isso, mas pronto, há muita gente que entrou e se saiu, mas tem saído muita gente da Blizzard, uns para criar em outros estúdios, mas pronto, este era o último bastião, significa que ao sair o John Brock, a Activision já o, já repôs, duas pessoas neste caso, que estamos a falar então de Jen O'Neill e Mikey Barra, são duas pessoas que não têm qualquer ligação à Blizzard, pelo menos antiguidade na Blizzard, portanto, são puros fantoches da Activision, de Bob Kotick foram lá metidos, e para mim isto acabou por matar a Blizzard, é aquilo que se esperaria que acontecesse, e dou agora a mão à palmatória, que as coisas, sempre com a esperança que as coisas podiam mudar, e basicamente, quem é que é esta Jen O'Neill, é basicamente a presidente, a pessoa responsável pela Activision, lá está, passa a ser então a responsável pela Blizzard, e este Mikey Barra vem da Xbox, vem da Microsoft, portanto, está há poucos anos, veio para apoiar, se não estou em erro, Battle.net, e pronto, e agora estão os dois, digamos assim, à frente, à frente da Blizzard, curioso de meterem uma líder mulher, e ainda bem, porque a ver se as ideias dela, se a casa é limpa, neste aspecto, acho que deve ser limpa, e temos a Blizzard Lock, e a Activision, independentemente do que seja o futuro do estúdio, enquanto curiadora de videojogos, tem que limpar a empresa, de todas estas maçãs podres, não pode acontecer este tipo de comportamento, nem nesta, nem em qualquer outra, e portanto, é bom que a Activision resolva isto rapidamente, porque é uma empresa muito grande, e, ironicamente, esta notícia hoje, não foi por acaso, o Bocotico hoje vai postar contas aos assinistas, há uma reunião, para falar do último trimestre, e obviamente que este assunto vai ter que ser explicado, aos assinistas, dança de liderança, e portanto, há aqui, cabeças, se calhar até há mais cabeças que podem rolar neste processo, digo eu, e obviamente que o Bocotico, apesar de ter muito poder, e tem, é praticamente o dono, diz tudo, vai ter que responder ao resto dos seus assinistas, e as coisas não são fáceis, e portanto, era isto que eu basicamente queria dizer, que acho que considero que a Blizzard, mesmo que venha a desenvolver um excelente Diablo 4, estou com alguma esperança que seja bom, vamos ver, mesmo que o Diablo Remake seja bom, já não tem aquele impacto que tinha, porque já sabemos que, epá, já sabemos que não foi feito, por aquele amor, aquelas pessoas, que a gente estava habituados a ver, na empresa, e isso é triste, é triste quando a nossa empresa favorita, e se calhar adiciono aquilo que aconteceu com a BioWare, que era a outra que estava neste patamar, basicamente, que aconteceu, não problemas tão graves como este, mas em termos de reestruturação, sofreu bastante. Curiosamente, o Jason Schrader, da Bloomberg, fez aqui uma espécie de timeline, de eventos, que achei bastante curioso, e ele não deixa de ter alguma razão, das coisas que acontecem, portanto, em 2007, 2008, dá-se então, a junção da Activision com a Vivendi, a Vivendi traz consigo a Blizzard, que lhe pertencia, e portanto, a Blizzard, basicamente, é adicionada a nome à Activision, tal força era da Blizzard, eu não sei se neste momento, faz sentido, chamar-se Activision Blizzard, na minha opinião, a Blizzard neste momento, é um matriar, que é outro estúdio da Activision, mesmo que tenha mais força, e que tenha vários IPs, de muito sucesso, mas não é mais do que isso, e portanto, não ficarei surpreendido, se em breve, o nome da empresa, passa a ser só Activision, nem que seja para limpar, esta polémica toda, desassociar o nome Blizzard, do nome, eu acho que eles eram capazes, de fazer isso, portanto, se acontecer, ouviram aqui, primeiro que nunca ouvir, mas pronto, desconfio, possa acontecer. em 2013, como se sabe, o Bokotic, juntou uma série de acionistas, lá estão os seus amiguinhos, que hoje vai postar contas, para comprarem então, a parte da Vivendi, e ficarem com o controle, de todas as operações, e foi a partir daí, nos últimos anos, que começou então, a acontecer, a colocar, as suas peças, na Blizzard, os seus lieutenants, como ele se chama aqui, 2017, 2018, as receitas da Blizzard, começaram a estancar, a Activision, começou a obrigar, a empresa, a fazer cortes, de produção, a acelerar, obviamente, os projetos, a lançar mais jogos, rapidamente, lá está, Warcraft 3 Reforged, é uma dessas consequências, o 2018, o Mark Mohan, fartou-se, do Bob Kotick, e foi-se embora, foi quando entrou então, o Jalen Brack, em 2018, lá está, teve nem 3 anos, à frente da empresa, já se foi embora, portanto, agora vai começar assim, a rotação, estes dois estão lá, para um ano, estão lá outros, e vai começar a ser assim. Então, em 2018, 2020, depois da saída do Mike Mohan, a Blizzard, então, a sua reputação, começou a cair, com o Diablo Immortal, para telemóveis, como eu disse, o Warcraft 3 Reforged, também como referi, enfim, uma série de situações, continua por em causa, o facto de o Overwatch 2, ser mesmo necessário, eu acho, nunca apoia, destes estilos, vou receber uma sequela, acho que pode repartir os fãs, digo eu, e é estranho, mas pronto, 2019, ele continua aqui a dizer que a Activision, continua então, a eliminar e consolidar, o papel dos seus devs, sobretudo os mais antigos, começou a fechar escritórios, na França, e na Holanda, da Blizzard, e eu lembro-me bem, dos escritórios, da Blizzard, em França, e então, em 2021, temos então, esta situação de tribunal, em que a Blizzard é colocada, então, por ação, numa ação de discriminação sexual, e abuso, enfim, hoje, é o derradeiro prego, da Blizzard, quando o John Lebrack, foi então despedido, eles dizem que ele foi, à procura de, novas oportunidades, e é sempre assim, eles saem sempre bem, saem sempre, porque não convém que ele venha, para a rua, a fazer muitos estrelos, como é óbvio, mas, foi basicamente, o pô-te-a-pé-no-rabo, porque, o nome deles, estava demasiado envolvido, neste processo, enfim, era só para, dar então, esta, esta nota, no podcast, temos, dois episódios, com este tema, se quiserem ouvir, hoje, acabou de sair, hoje, o, o novo episódio, em que falamos outra vez, sobre este assunto, sobretudo, destas últimas notícias, mas pronto, não tenham dúvidas, que a Blizzard foi, então, considerada, uma das 100 melhores, empresas, não num ano, mas, durante 4 anos seguidos, portanto, até 2018, basicamente, com muitos funcionários, 90 e tal, por cento, dos trabalhadores, a afirmarem o orgulho, que tinham em trabalhar na empresa, enfim, isto está, para correr muita tinta ainda, acredito que isto, não vai ficar por aqui, estou curioso para saber, o que é que vai acontecer, nos resultados, não tenho dúvidas, que a Activision, do que é que vai acontecer, só a conta do Call of Duty, vai outra vez, mostrar números, que cala a boca, de qualquer queixa, que os assinistas, possam ter, digo eu, mas, sobre este assunto, estou curioso para saber, o que é que se vai discutir, que medidas é que vão ser tomadas, o facto de Activision não deixar, ou estar a tentar evitar, que haja os tais ajuntamentos, as tais manifestações dos empregados, que se criou um sindicato de trabalhadores, eles já tomaram ações, em contratar, a mesma equipa de advogados, que trataram da mesma situação para a Amazon, que também não deixa os seus empregados, criarem o seu sindicato, criar sindicatos, é muito bom para os trabalhadores, mas é péssimo para a direcção, para a empresa e para os acionistas, portanto, vai ser, tem consequências, em termos de económicas, muito graves, para a empresa, porque obviamente, trata-se dos direitos dos trabalhadores, e há sempre este braço de ferro, entre a entidade patronal, e os trabalhadores, em todo lado, todas as empresas, portanto, todos querem o melhor para cada lado, e quando estamos a falar de empresas, com muitos milhares de trabalhadores, as coisas tomam outras proporções, e pronto, não vou esticar mais, este era o assunto que eu vos queria falar, sobre a Blizzard, eu sei que provavelmente muita gente me diz, epá, a Blizzard está sempre a falar, a fazer blogs sobre a Blizzard, e sobre este assunto não falas, eu tenho evitado, porque é um assunto bastante sensível, e eu acho que, qualquer opinião que a gente tenha, pode ferir sugestibilidades, e então tenho evitado, mas, discutimos isso, eu e o Ricardo, em dois episódios de podcast, hoje, o novo, portanto, procurem o Split Chicken, que a gente vai falar sobre este assunto, que também, um bocadinho sobre a Ubisoft, que também teve problemas semelhantes no passado, o que é que a empresa fez, entretanto, para melhorar isso, e pronto, obrigado por assistirem, se gostarem deste vídeo, deixem um like, se não gostarem, deem um dislike, obviamente, se este é um assunto sensível, calculo que vai haver muitos dislikes, mas pronto, isto é um bocado, a minha opinião, deixem a vossa opinião nos comentários, pode ser que voltemos ao assunto, dependendo do desenrolar dos assuntos, nos próximos tempos, obrigado por assistirem, e vemo-nos no próximo vídeo, um grande abraço. E aí 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 E aí